Fala galera, bem-vindos em mais um vídeo do canal Hoje eu tô aqui no NTO Hard Depois de algum tempo sem gravar Porque eu tava com problema na placa de vídeo E sim, eu tô gravando sem placa de vídeo Consegui fazer umas configuraçõezinho aqui E até que tá pegando Mais ou menos, vamos dizer assim o jogo Então, dá pra gente gravar, eu creio galera Eu creio que vai dar Então vamos lá, tô level 65 Basicamente do jeito que eu deixei Vou digitar pontos, eu fiz mais algumas coisas Lógico, lembram que no último vídeo Eu tava com 17 pontos de graduação Agora estamos com pontos suficientes Pra virar Genin Então, finalmente viramos Genin Quer dizer, vamos virar ainda, né? Ainda tô na... Quer dizer Viramos Genin Só que, é... O próximo passo agora galera Vai ser... É... Virar Chunin, lógico, né? A gente vai tentar seguir todos os padrõezinhos aqui, ó Chunin, Jounin Até o CAG Tava faltando só pegar o certificado Que é esse daqui Aparece desse certificado Da Iruka-sensei Pra receber uma recompensa A gente vai ver qual recompensa será essa Acho que Iruka-sensei Tá ficando aqui embaixo Isto mesmo Bora ver qual ser a recompensa, né? Certificado Genin Tomara que seja o XP Aqui ganhamos... Acho que ganhamos um pouquinho de XP Aí a gente ganha... Ó, é... Strong Chakra Potion Porra Black Shuriken Sem Black Shuriken Adamantions Que é útil pra criar kit of... Enfim Acho que é pra criar aprimoramentos E ganhamos alguns golds Ou seja É muito bom você fazer as graduações Você vai ganhar Além de prêmios Você vai ter algumas vantagens Como vocês já sabem aí É... Os CAGs tem vantagem pra caramba aqui E cara, é muito legal, né? O jogo... O jogo prende você Porque tem esse tipo de coisa Vamos aqui Pra não passar em branco, lógico Vamos no Maestro de Batalha, né? É... Sim, por aqui, né? Não preciso nem da raia Eu tô lesando O jogo lhe prende Exatamente por esse tipo de coisa Que tem pra você fazer Agora eu sou... Por exemplo Vou usar isso aqui Só pra gente ver Agora que eu sou genin, por exemplo Eu... Vou super querer virar two nin Na verdade a busca maior mesmo Vai ser pra pegar o... Pra virar o... O CAG, velho Porque aí tem quest nova Tem... Uns bagulho muito massa Tá ligado? E eu aqui lesando Sem puxar a alavanca Bora ver, né? Ah, mas por que você tá fazendo Isso daí Se não vai te dar XP quase nada Dá sim, galera Vocês vão ver, ó O seguinte Eu expliquei errado no último vídeo Toda vez que você clica no baú Você ganha XP Ó só Tá vendo? Então não importa a força do... Do bicho Se é um Naruto Se é um Sasuke Se vai ser aquele Tachi foda pra caramba O que importa é que você vai vir aqui Todos os dias E vai conseguir uma quantidade de XP muito boa Essa é a realidade aqui Desse local Beleza? Então bora dar nesse Sasuke agora Aí a gente entra Ó, vai Consegui mais XP Vai lá Leve 66 de certeza, meu amigo Leve 66 Vou pegar de certeza Fazer as próximas tasks, galera Tem muita coisa pra fazer Ainda tem muita recompensa pra entregar Pra os bosses Que eu não entreguei Pra quase nenhum Tava até anotando O... O que eles falam Tá ligado? O que cada boss fala Eu tava anotando num bloco de notas Pra ler depois pra vocês Ó, esse bug aqui é muito chato Tá aparecendo vários Negíveis Isso é muito chato Porque os bichos até que irrita Pegado? Enfim Vou dar uma pausa E sim, galera Como eu tava dizendo pra vocês Vou continuar Tava anotando as falas dos bosses Depois eu vou mostrar pra vocês Vamos lá Bom, galera Consegui até o Deidara Como vocês puderam ver E no vídeo de hoje Era só isso mesmo, galera Eu queria mostrar Que eu tinha conseguido O Genin O que é que ganhava Com o Genin E que a saga prossegue, né Vamos conseguir gravar os vídeos Pelo menos agora Espero que eu tenha Eu consiga, na verdade, né Isso aqui vai ser o vídeo teste Pra ver se vai dar pra gravar ou não Sem... Placa de vídeo Próximo bicho pra matar Que vai ser o Shukaku, galera E... Deixa eu ver na missão diária Qual vai ser pra matar Que eu nunca encontro Esses bichos da missão diária Dragon Enfim, eu não sei onde fica Eu não sei nem onde fica o Shukaku Pra começar a história Se eu não conseguir achar esse Shukaku Eu posto esse vídeo rápido demais Deixem nos comentários Onde fica o Shukaku Talvez eu já tenha encontrado Quando vocês comentarem Porém Eu vou arriscar não Vou perguntar isso logo pra vocês Se vocês puderem me dizer A localização no mapa Eu fico grato, beleza? Espero que tenham curtido Avaliem o vídeo Até a próxima Valeu Fui